O novo governo britânico manifestou nesta quarta-feira a intenção de redefinir e melhorar as relações com os parceiros europeus no anúncio do programa trabalhista para o mandato lido no parlamento por Charles III no tradicional discurso do rei. No texto do programa de governo, o novo primeiro-ministro, Keir Starmer, de 61 anos, expressou o desejo de alcançar a estabilidade econômica com orçamentos avaliados por um órgão independente e a intenção de combater o crime organizado em termos de imigração irregular. Lordes e membros da Câmara dos Comuns, meu governo vai governar a serviço do país. O programa legislativo do meu governo vai ser movido por uma missão e baseado nos princípios de segurança, justiça e oportunidade para todos. Garantir o crescimento econômico vai ser uma missão fundamental. Meu governo vai buscar uma nova parceria tanto com as empresas quanto com os trabalhadores para ajudar o país a superar os recentes desafios do custo de vida ao priorizar a criação de riqueza para todas as comunidades. O executivo trabalhista, que chegou ao poder depois de vencer as eleições de 4 de julho, também anunciou a intenção de abolir os direitos hereditários de cerca de uma centena de membros da Câmara dos Lordes. Os quase 800 integrantes da Casa não são definidos por eleição, ao contrário dos membros da Câmara dos Comuns. São nomeados pelo rei e têm poder consultivo. O novo governo também se comprometeu em continuar com o apoio à Ucrânia, além de reforçar o compromisso com uma solução de dois estados entre Israel e Palestina. Meu governo vai desempenhar seu papel na tentativa de garantir a paz de longo prazo e a segurança no Oriente Médio. Está comprometido com uma solução de dois estados em uma Israel segura, ao lado de um viável e soberano Estado palestino. A vitória de Starmer foi esmagadora, com 411 deputados dos 650 da Câmara dos Comuns, o que permitiu obter maioria absoluta contra os conservadores, que estavam há 14 anos no poder. De acordo com o protocolo, pouco antes da chegada do rei a Westminster, os guardas-reais realizaram a inspeção ritual dos porões do parlamento em busca de explosivos, legado da tentativa fracassada dos católicos de explodir o edifício em 1605. Mantendo a tradição, a deputada trabalhista Samantha Dixon foi simbolicamente mantida como refém no Palácio de Buckingham para garantir o retorno seguro do rei à residência oficial.